Um homem de 51 anos, ele foi preso e o filho dele, um adolescente de 15, foi apreendido com drogas no bairro Operários, em Mantena. Olha lá, ó. Tira aí, Panterinha. Olha o tanto de coisa que tá lá. Ó. Você vai em Mantena, lá, maneiro. Hã? É, ó. Com eles, a polícia apreendeu mais de 100 pedras de crack. Olha lá. Dinheiro, né? É. O nosso repórter Ivan Duarte tá chegando com detalhes dessa ocorrência, nossa querida Mantena. Fala aí, Ivan. É isso mesmo, Nico. A presença dos entorpecentes e também a comercialização das drogas por parte deste homem de 51 anos, tendo como cúmplice o filho dele, um adolescente de 15, foram constatadas pela polícia militar. Os militares estiveram na residência que este homem de 51 anos mora e lá fizeram uma busca e apreensão. Foi quando encontraram 132 pedras de crack, aliás, 128 pedras de crack, duas porções de maconha, uma balança de precisão e 468 reais, Nico. O soldado da 18ª Companhia de Polícia Militar de Mantena, Guilherme Bragança, atuou na ocorrência. E dá mais detalhes pra gente agora sobre como tudo aconteceu. Vamos ouvi-lo. Após os militares Tático Móvel terem recebido informações que pai e filho estariam exercendo a comercialização de drogas no bairro Operares, os militares montaram a campana a fim de verificar as informações. Durante o monitoramento, foi possível verificar a comercialização de drogas feitas pelos autores. Posteriormente, os autores saíram da residência no momento em que foram abordados. Durante a busca pessoal, foi localizada uma certa quantidade de droga com um dos autores. Posteriormente, os militares entraram na residência encontrando o restante da droga. Os autores foram conduzidos até o hospital e, posteriormente, conduzidos até a delegacia de governador Oladares. Tá aí, portanto, a explicação do soldado Guilherme Bragança. Resumindo, Nico, um homem de 51 anos preso, um adolescente de 15, apreendido. Além de 128 pedras de craque, duas porções de maconha, uma balança e 468 reais apreendidos. Nico Médici. Tá dado o resultado aí, né, desse trabalho da polícia lá na nossa querida Mantena. Mantena. E vamos, muito obrigado, meu amigo. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui no BG.